Olá, está começando Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Câmara realiza campanha para marcar o Dia Municipal de Conscientização sobre a Esquizofrenia. A meta é estimular a inclusão e o respeito. Sabesp prevê construir usina que produz energia limpa e sustentável a partir de matéria orgânica e resíduos da rede de esgoto. A Associação de Surdos de São José dos Campos pede apoio da Câmara em medidas voltadas para acessibilidade e mais oportunidades no mercado de trabalho. A audiência sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve colher sugestões da população para compor o projeto final da LDO 2022. Confira os principais projetos aprovados em plenário e os assuntos debatidos nas sessões de terça e quinta. São José ganha um dia voltado para incentivar o esporte amador na cidade? Essa é a meta de um projeto de lei aprovado na Câmara. E ainda sobre o tema do esporte, preparamos uma reportagem mostrando exemplos de atletas que treinam aqui em São José e que são destaques em competições nacionais e internacionais. E tem até atleta indo para as Olimpíadas, hein? Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Na 36ª sessão do ano, os vereadores aprovaram um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo. A proposta, apresentada pelo vereador Renato Santiago, autoriza a implementação de capacitação continuada para os professores do ensino infantil e fundamental da rede municipal. Caberá à Secretaria de Educação e Cidadania determinar os cursos a serem ministrados para cada classe de professores. Já o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Petit institui em São José dos Campos o Banco de Ideias Legislativas, que tem como objetivo estimular a participação da população na legislatura do município por meio de sugestões que serão catalogadas pela Câmara e disponibilizadas aos vereadores e à Prefeitura. Outras 11 novas propostas foram lidas e começaram a tramitar na Câmara. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. E o governo prorrogou por mais 14 dias as regras da atual fase do Plano São Paulo, que prevê a abertura do comércio até às 9 horas da noite. A medida, segundo o governador João Dória, foi tomada em função do aumento do número de casos de covid-19 registrados no Estado. Essa chamada fase de transição, que flexibilizou o funcionamento de alguns serviços, está em vigor desde o dia 18 de abril, quando parte dos serviços considerados não essenciais foi autorizada a reabrir. O governo do Estado manteve os horários de funcionamento do comércio e serviços da atual fase de transição do Plano São Paulo de enfrentamento à covid-19. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o governo, essas medidas seguem até o dia 13 de junho, quando uma nova avaliação dos casos no Estado deve ser feita. Com isso, restaurantes, lojas, shoppings, salões de beleza, academias, cinemas, teatros e outros estabelecimentos comerciais continuam podendo funcionar das 6 da manhã até às 9 da noite. Além disso, a capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos se mantém em 40%. O toque de recolher também não teve alteração, permanecendo válido entre as 9 da noite e 5 da manhã. O anúncio foi um alívio grande para os comerciantes de São José dos Campos, que temiam novas restrições. É o caso do Agenor, que tem uma loja de roupas masculinas no shopping Calçadão, no centro da cidade. Com a manutenção dos horários, ele espera que o movimento volte ao normal, mesmo que aos poucos. Eu espero que melhore o movimento, porque está muito lento, está voltando muito devagar. Acho que o pessoal ainda tem medo de sair de casa. A gente está esperando um movimento que está demorando muito a acontecer. Um dos recursos que a gente tem é entrar por essas portas. Para a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Eliane Maia, como a flexibilização vai ser mantida até o dia 13 de junho, o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12, pode alavancar as vendas e voltar a aquecer o comércio na cidade. É mais uma data que o comércio também espera ansiosamente poder trabalhar, vender. A gente precisa que nessas datas, que são datas que o comércio necessita desse fluxo, que estejam abertas. Apesar da decisão de manter o comércio e os estabelecimentos abertos, em São José, os números de contaminados pela doença continuam alarmantes. Segundo informações do Boletim Epidemiológico do município, cerca de 80% dos leitos de UTI da cidade exclusivos para tratamento da covid-19 estão ocupados. O que faz com que os cuidados sejam redobrados neste período mais crítico, pois a expectativa dos comerciantes é que as regras sejam mantidas, mas sempre respeitando os protocolos de segurança. Espero que estenda até um pouco mais o horário para a gente, que quanto mais horário é estendido, menos aglomeração, então darei para atender um pouco mais de pessoas. Porque não tem outro lugar, não tem outro recurso. A gente só tem, se não estiver aberto, infelizmente, não tem como segurar as broncas. Se tem que ter regras mais rígidas em relação ao horário, em relação à capacidade, ok, mas o que não pode é fechar novamente, porque nós já estamos com um rastro de desemprego muito grande, a gente já está numa situação que está se refletindo na nossa economia local, que não tínhamos então até 2019, era outra situação. Então, que possa continuar, que haja essa flexibilização de continuidade. continuem, se não pode abrir até as 22, não tem problema, vamos abrir até as 18. Se a regra não pode ser 60% do Plano de São Paulo, que seja um pouco menos, mas que se mantenha as empresas abertas. E agora a gente fala sobre economia e orçamento. A Câmara de São José dos Campos recebeu uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais da Prefeitura referentes ao primeiro quadrimestre deste ano. Maneira de mostrar à população se o poder público tem cumprido as diretrizes estabelecidas na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2021. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Brás Júnior, a receita total arrecadada nos quatro primeiros meses do ano foi de R$ 1,2 bilhão, sendo que o orçado para o período foi de R$ 1,115 bilhão. Como as despesas fecharam em R$ 910 milhões, o município teve um superávit de R$ 290 milhões do primeiro quadrimestre. O secretário explicou que o resultado no primeiro quadrimestre foi positivo, mas pregou cautela para o restante do ano. O primeiro quadrimestre é bastante positivo para a Prefeitura. Nós temos, como eu apresentei, um superávit aí na casa de R$ 290 milhões, o que é importante, mas é muito importante também sabermos que nós temos que nos preocupar com o que está por vir. Eu agradeço todos os secretários, o envolvimento de todo mundo na luta por economia, por fazer mais com menos, e nós vamos continuar fazendo isso. Em que pese que a nossa situação é tranquila, nós temos que estar atentos, porque o que vem pela frente ainda estamos por descobrir. Ao todo, R$ 951 milhões foram arrecadados em impostos nos primeiros quatro meses do ano. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando R$ 369 milhões. Já quanto aos gastos, as despesas com a saúde foram as principais do município, com R$ 245 milhões. Na educação, a Prefeitura teve gasto de R$ 154 milhões. Ainda segundo o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, a verba arrecadada entre janeiro e abril deste ano contou com repasses dos governos federal e estadual, mas eles foram menores em comparação ao final do ano passado. É uma luta diária por economia, nós ficamos muito satisfeitos e felizes com todos os gestores que estão trabalhando, lutando por economizar. Houve alguns repasses, mas assim, não de forma significativa, como aconteceu o ano passado. O vereador júnior da farmácia acompanhou a apresentação das metas fiscais e avaliou positivamente os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura. Bem, os números dos dados que foram apresentados é positivo para a cidade, né? A gente não tem uma grande sobra em caixa, né? Mas a saúde financeira, e se a gente levar em conta a pandemia ainda, a saúde financeira do município, ela está boa. Esperamos que continue assim. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. Representantes da Associação de Surdos de São José dos Campos pediram apoio dos vereadores em uma série de reivindicações para os deficientes auditivos. Entre os pedidos estavam ações de inclusão, acessibilidade e garantia de oportunidades no mercado de trabalho. A vereadora Dulce Rita esteve na reunião e se comprometeu a discutir as reivindicações com o poder público. Mais inclusão e acessibilidade. Esses foram os pedidos dos representantes da Associação de Surdos de São José dos Campos, que se reuniram com a vereadora Dulce Rita na Câmara. Durante a reunião, Felipe, Sabrina e Marcos, que são surdos, expuseram as dificuldades que enfrentam no acesso aos serviços públicos e também na busca por uma vaga de trabalho. A reunião contou ainda com a participação da intérprete Rosângela Santos, que ajudou na tradução da conversa para a língua brasileira de sinais. De acordo com a vereadora Dulce, o encontro foi uma reivindicação da associação para que os surdos possam ter mais visibilidade. Nosso intuito é esse, ver as dificuldades e ver o que nós podemos facilitar a vida deles. Realmente são umas pessoas muito isoladas, isoladíssimas, sem suporte nenhum em serviços públicos, em qualquer outro tipo de apoio no mercado de trabalho, em cursos de capacitação. Apesar de todos os esforços que eles fazem para ter alguma escala, para ter um mínimo de sobrevivência, ainda estão encontrando muita dificuldade no serviço público. Segundo Felipe Freitas, um dos integrantes do grupo, as principais dificuldades no dia a dia dos surdos em São José tem relação com a falta de intérprete nos atendimentos, o que prejudica até mesmo a inclusão dos deficientes auditivos no Cadastro Único, um instrumento utilizado pelo governo para organizar e identificar as pessoas que têm direito a auxílios e benefícios sociais. Hoje, os principais pedidos da Associação de Surdos de São José dos Campos é o no desenvolvimento do profissional intérprete, por quê? Precisamos do Cadastro Único, então precisa da comunicação. E também o ingresso dos surdos em cursos profissionalizantes, como o CEPAS e também a FUNDAS. Durante a reunião, a vereadora Dulce se comprometeu a apresentar todas as reivindicações para a Prefeitura e as secretarias responsáveis. A prioridade, de acordo com ela, é a capacitação de novos intérpretes com a promoção de cursos de Libras. Nós estamos aí com a Fundação Cultural, com a Secretaria de Esportes, que a saúde já está sendo encaminhada através da SASC, algumas coisas. Se as entidades sociais, de repente, resolvem promover esses cursos de Libras, porque nós estamos precisando de muitos tradutores dentro do município, e incentivar as pessoas. Para Felipe, a intenção do grupo é promover o acesso dos surdos em todas as áreas da sociedade, para, assim, garantir, de fato, a inclusão dos eficientes auditivos na sociedade. Nós, a associação, precisamos, a comunidade surda precisa ser incluída no esporte, na saúde, em várias áreas. E é importante também mostrar a visibilidade de surdo enquanto comunidade em São José dos Campos. E essa é uma luta que pode ser encarada por todos. E no próximo bloco, você confere destaques da sessão de terça-feira. Também vamos te mostrar detalhes de um projeto inovador da Sabesp, que pretende transformar resíduos da rede de esgoto em energia elétrica. E também informações sobre a campanha realizada pela Câmara, em alusão ao Dia Municipal de Conscientização sobre a Esquizofrenia. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta. Confira agora os destaques da sessão de terça-feira. Na 35ª sessão do ano, foram aprovados 10 documentos. Um deles, assinado pelos vereadores que compõem a Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo, solicita ao governo estadual prioridade na vacinação contra a Covid-19 para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, assim como os pais responsáveis ou cuidadores. Ainda sobre o trabalho da mesma Frente Parlamentar, o vereador Fernando Petit informou que vai elaborar um ofício sugerindo aos comerciantes de grande porte de São José dos Campos a instalação das Calm Zones, conhecidas como salas de acalmar, que servem para acolher pessoas com autismo. A proposta, que será apresentada para associações comerciais e shoppings, tem como objetivo estimular a criação de um espaço para que o familiar da pessoa com TEA ou transtorno do espectro autista possa acomodá-lo por um período em caso de estresse durante as compras. O tema da Covid-19 também foi citado durante a sessão por diversos parlamentares. O vereador doutor José Cláudio enfatizou a importância de cumprir os protocolos sanitários, além de manter práticas como o uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações. Na tribuna, durante o pinga-fogo, o vereador Marcelo Garcia prestou uma homenagem póstuma ao pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Dom Pedro I, Roberto Romeu Aparecido, que faleceu no dia 20 de maio. O religioso atuava no bairro há 26 anos, desde que o templo foi inaugurado, em abril de 1995. Ainda durante a sessão, foi aprovada a supressão da sessão ordinária do dia 3 de junho por conta do Feriado Nacional de Corpus Christi. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E no dia 7 de junho, a Câmara de São José dos Campos vai realizar uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Como a participação popular é muito importante nesse processo, já que estamos falando do orçamento do município, a gente preparou uma reportagem com todas as informações sobre a audiência. Confira! A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, ou a LDO, como é conhecida, vai ser o tema em debate na audiência pública que vai ser realizada pela Câmara de São José. O encontro está marcado para o dia 7 de junho, às 6 horas da tarde. Toda a população está convidada a participar, tanto presencialmente ou pelas redes sociais do Legislativo, já que a audiência vai ser transmitida ao vivo aqui na TV Câmara. Para a Comissão de Economia e Finanças, essa audiência é fundamental para incluir a população nos debates da LDO, que apresenta uma prévia do orçamento da cidade para o próximo ano. A Câmara recebeu o projeto do Executivo, para a discussão dentro da casa, da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal abre essa audiência popular, que tem uma importância muito grande para nós vereadores, porque através dos ódios da população vai chegar novas demandas que a gente, de repente, não conseguiu enxergar. Isso é importantíssimo. Para manter os protocolos de higiene e segurança, por conta da pandemia, a presença no plenário da Câmara vai se limitar a 50 pessoas que terão a entrada definida por ordem de chegada. Quem for acompanhar a audiência presencialmente também vai ter que usar máscara e manter distanciamento de no mínimo 2 metros. Outro pré-requisito é o preenchimento de uma autodeclaração atestando que o morador ou moradora não apresentam sintomas relacionados à Covid-19. O regulamento completo pode ser conferido no site da Câmara. Ainda sobre a participação presencial, aqueles que quiserem se manifestar para apresentar alguma sugestão terão 3 minutos para fazer a indicação. Um formulário online também vai ficar disponível no site da Câmara para colher contribuições dos moradores para o projeto da LDO. Será possível enviar propostas até o dia 10 de junho. Segundo os vereadores, essas sugestões da população são muito importantes para saber se a lei prevista atende os interesses da comunidade. Ainda de acordo com os parlamentares, todas as demandas apresentadas serão analisadas pela Comissão de Economia da Câmara. E a gente vai pegar e vai estudar, analisar cada sugestão e se for acatado pelas comissões, vai virar emenda, vai seguir o processo normal dentro da casa e pode contribuir com a cidade dentro da lei de diretrizes parlamentares. A LDO é um assunto muito importante e merece a atenção de toda a população. A principal função da lei é organizar e orientar as receitas e despesas da cidade para o próximo ano, ou seja, apresentar a base para a elaboração do orçamento do município. A proposta de 2022 estima um orçamento de R$ 3,3 bilhões para São José dos Campos, valor superior à receita prevista em 2021, fixada em R$ 3,1 bilhões. A legislação municipal determina que a LDO deve ser votada até a última sessão plenária antes do recesso parlamentar de julho. A matéria já recebeu 14 emendas parlamentares. E o dia 24 de maio é o dia municipal da conscientização sobre a esquizofrenia. A data foi criada a partir de um projeto de lei aprovado na Câmara com o objetivo de informar a população sobre a doença e reforçar o fim do preconceito. E para que o respeito se torne um aliado na inclusão dessas pessoas, a Câmara de São José dos Campos está realizando uma campanha para valorizar essa data. Quem sofre com a esquizofrenia enfrenta um desafio. A luta contra a doença e também contra o preconceito. Este transtorno, considerado um problema de saúde pública, afeta 2 milhões de brasileiros e 23 milhões de pessoas em todo o mundo. No geral, a doença é marcada pela desordem e confusão mental, que pode acarretar diversos outros problemas, inclusive de ordem social, como isolamento. Na busca da inclusão e do respeito a essas pessoas, foi criado o Dia Municipal de Conscientização sobre a Esquizofrenia. A proposta, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, chama atenção para a importância de criar políticas públicas e informar a população sobre a doença. Uma meta defendida pela Gilmara, que é presidente da Abradem, a Associação Brasileira em Apoio aos Doentes Mentais e seus familiares. E o importante é para fazer a conscientização, porque muitas pessoas não entendem o que é esquizofrenia, não entendem da doença. A esquizofrenia não é loucura. Eles têm condições de viver bem, com bom tratamento, com as medicações de ponta, passando diariamente no psiquiatra, psicólogo, conscientizar as pessoas que a pessoa com esquizofrenia, elas têm condições de viver na sociedade, como uma pessoa normal. Com a campanha, a Câmara de São José dos Campos pretende dar mais visibilidade à luta das pessoas com esquizofrenia e familiares na garantia dos direitos a uma vida normal e sem preconceitos. Um dos pedidos da Gilmara, presidente da Abradem, é pela compreensão da população no acolhimento de um paciente esquizofrênico. Para ela, as campanhas educativas podem ajudar a quebrar alguns estigmas, como a visão de que as pessoas com esquizofrenia são violentas ou que são incapazes de viver em sociedade. As pessoas se afastam deles, porque têm medo. Por não ter conhecimento da doença, eles se afastam deles, porque acham que eles vão agredir, acham que eles vão matar, porque tem a piadinha toda, falam que é esquizofrênico. Sabe essa piadinha que as pessoas falam? É esquizofrênico. E não é isso? 1% da população tem esquizofrenia. Estudos médicos apontam que fatores genéticos são a principal causa da esquizofrenia. Geralmente, o transtorno se manifesta na adolescência ou no início da vida adulta. Entre os principais sintomas estão delírio, alucinação, agitação, dificuldade de concentração e memorização e o isolamento social. Como a doença ainda não tem cura, o acompanhamento médico é muito importante para diminuir a manifestação dos sintomas. O paciente pode começar a se isolar em casa, geralmente é numa fase de adolescência, né? Então, passa a se isolar, ele tem um rendimento menor na escola e passa a ter comportamentos estranhos. A família demora para procurar ajuda até que há uma abertura do quadro geralmente mais grave. Então, a procura por tratamento e o diagnóstico precoce é extremamente importante para um bom desfecho da doença, posteriormente. Para garantir o atendimento digno e amparo dos pacientes com esquizofrenia, a Câmara de São José dos Campos aprovou uma lei que cria em São José dos Campos o Programa de Apoio às Pessoas com Esquizofrenia. Essa lei, sancionada no ano passado, também é de autoria do vereador Robertinho da Padaria e tem como principal objetivo estruturar no município uma rede de acolhimento para as pessoas que desenvolveram o transtorno. A Patrícia Minari é coordenadora do setor de saúde mental de São José e conta que no município o acolhimento desses pacientes é feito com o apoio de profissionais multidisciplinares além do acesso à medicação gratuita. Cerca de 2.500 pessoas que sofrem com o problema estão cadastradas nos serviços disponibilizados pela Prefeitura. Tem uma rede de atendimento psicossocial que a gente costuma chamar de RAPS que ela é composta por quatro CAPS que são centros de atendimento psicossocial que tem psiquiatra, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiro. Nós contamos também com três ambulatórios que atendem também na nossa rede. Contamos com uma unidade de pronto atendimento que fica ali no satélite que a maioria das pessoas conhecem que é a UPA de saúde mental. Além disso, nós temos um hospital psiquiátrico conveniado que é o Francisca Júlia para aqueles casos mais graves onde a pessoa necessita de internação. E nós temos também as comunidades terapêuticas que são aqueles lugares onde as pessoas que têm um problema de dependência química associado às vezes a um quadro psiquiátrico elas podem ficar internadas. E uma coisa interessante que a gente tem aqui que até esqueci de falar é as residências terapêuticas. E o que são as residências terapêuticas? Elas são casas que ficam no meio da nossa cidade onde essas pessoas que moravam no hospital passaram a morar nessas casas. E aí é uma casa normal, como se fosse uma república e eles vivem lá dentro dos seus quadros psiquiátricos mas conseguem conviver com a população. É interessante saber porque a gente precisa saber que o quadro psiquiátrico ele não exclui a pessoa da convivência dela no dia a dia. Segundo a comunidade médica o apoio e tratamento precoce são fundamentais para que as pessoas com esquizofrenia possam manter uma rotina saudável. Isso é muito importante porque em alguns casos os pacientes que possuem o transtorno desenvolvem limitações que afetam o convívio social e impactam na realização de tarefas diárias como estudar e trabalhar. A esquizofrenia em especial as pessoas procuram bastante quando elas já estão num quadro grave. Estão tendo alucinações, tendo delírios, ouvindo vozes, às vezes um pouco agressivo, às vezes muito embotado afetivamente. E o importante é a pessoa já começar a perceber a família ou quem está em volta que a pessoa tem alguma coisa que está diferente, que ela não está bem. E procurar um serviço de saúde mental sem esse preconceito que é coisa de louco. Mas que é uma patologia como todas as outras que tem tratamento e que tem um bom prognóstico da pessoa ter uma vida normal. Além do fortalecimento da rede de apoio e atenção, a campanha de conscientização sobre a esquizofrenia também foca na compreensão e entendimento deste problema não só para quem enfrenta a doença, mas também para a família que é impactada. A expectativa é que com esta data a sociedade aprenda que acolher e respeitar são caminhos para a inclusão. É importante que a população saiba, porque muitas vezes eu tenho um quadro psiquiátrico e tenho medo de procurar por conta dos estereótipos, por conta das rotulações. Ah, é coisa de louco, é coisa de gente... E na verdade são doenças que podem acometer a qualquer um de nós, principalmente nessa época da pandemia. E é importante que a população saiba que tem tratamento e que tem formas de lidar com isso. Esse é um dia importante para a população estar buscando mais informações, estar recebendo informações através dessas políticas públicas sobre a doença, desmistificando um pouco o que a pessoa pensa que é o esquizofrênico, que muitas vezes é tido como ou preguiçoso ou uma pessoa perigosa. Normalmente não são pessoas perigosas ou agressivas, isso pode acontecer numa fase mais aguda, mas são pessoas totalmente normais e do bem como a gente quando em tratamento adequado. E agora eu quero saber de você que está nos assistindo. Já imaginou produzir energia por meio de matéria orgânica e também dos resíduos que são descartados na rede de esgoto? Parece estranho, né? Mas esse é um projeto da Sabesp que deve ser implantado aqui em São José no ano que vem. A ideia sustentável não só vai resultar na produção de energia limpa, mas também ajudar até mesmo a preservar a vida útil do nosso aterro. Os detalhes na reportagem. Todo esse lodo que é encontrado na estação de tratamento de esgoto no bairro Pararangaba pode virar energia elétrica. E em breve. Isso porque a Sabesp pretende construir uma espécie de usina que vai processar resíduos sólidos e orgânicos originários à rede de esgoto e das sobras e restos de alimentos de restaurantes e feiras livres das cidades. Um trabalho que vai resultar na produção de energia. De acordo com o superintendente da Sabesp, Sérgio Beckerman, a iniciativa é inédita no Estado e pode ajudar a desafogar o aterro sanitário de São José, já que vai reaproveitar resíduos que seriam descartados nesse local. E com isso a gente consegue reduzir o volume de resíduos que seriam encaminhados para os aterros sanitários aumentando a vida útil desses aterros e transformando aquilo que seria lixo, resíduo, em algo de valor agregado, em energia elétrica. A ideia de transformar resíduo sólido em energia elétrica foi revelada durante uma reunião dos vereadores da Câmara de São José com representantes da Sabesp. O vereador Zé Luiz que esteve no encontro acredita que essa nova tecnologia vai fazer com que São José avance em discussões de preservação do meio ambiente e produção de energia limpa. Eu creio que essa empresa que vai fazer esse trabalho com esses resíduos sólidos que são encontrados aí na rede de esgotos, que são material da rede de esgoto, transformar energia elétrica é um passo que São José dos Campos já vai dar nessa chamada cúpula do clima. Ou seja, São José está se preparando também para trabalhar efetivamente nessa nova dimensão de respeito ao meio ambiente. Segundo a Sabesp, essa usina que vai reaproveitar resíduos sólidos da rede de esgoto deve ser construída próxima à estação de tratamento do bairro Pararangaba, na zona leste da cidade. O superintendente da concessionária ainda não revelou a data para início das obras, mas conta que os últimos detalhes estão sendo fechados para que a construção do espaço possa ser iniciada. Todos os estudos já foram feitos, estudo de viabilidade econômica e financeira, estudo de concepção, projeto básico e projeto executivo. Então, na fase final, os projetos já acabaram, então agora é adquirir a área e colocar a planta lá e fazê-la funcionar. Além do reaproveitamento de resíduos sólidos e orgânicos do esgoto, a Sabesp também estuda instalar uma usina fotovoltaica que utiliza a luz do sol para a produção de energia elétrica. O superintendente da concessionária explica que toda a energia que for produzida com esses dois processos pode retornar para as redes de distribuição. A gente vai produzir energia e vai devolver ela para a rede de distribuição de energia. E aí a concessionária de energia elétrica que vai definir para onde essa energia vai. A gente vai contribuir com um pouquinho. A gente vai aumentar um pouco a oferta de energia elétrica na região. E essa nova tecnologia que deve ser implantada em São José pela Sabesp é o pontapé para o começo de uma nova forma de produzir energia na cidade de maneira limpa, sustentável e econômica. O vereador Zé Luiz acredita ainda que a partir desse projeto outras ideias podem surgir no futuro. Tudo que for alternativo mesmo que comece pequeno ele já vai suprir uma parte do trabalho. Primeiro pode começar com a própria energia que a própria Sabesp usa depois ela pode direcionar isso para a própria prefeitura para outros projetos enfim depois não tem limite mas o mais importante é fazer bem feito no início e conseguir depois reproduzir isso. E no próximo bloco assunto é esporte vamos te mostrar exemplos de atletas joseenses que estão fazendo bonito em competições nacionais e internacionais São José vai estar representado até mesmo nas Olimpíadas e a Câmara aprovou um projeto de lei que cria o dia municipal dedicado ao esporte amador da cidade a gente volta já com todos os detalhes estamos de volta com semana legislativa e eu começo esse bloco com uma pergunta você já fez a declaração de imposto de renda? se não fez é bom se apressar porque o prazo está curto termina no dia 31 de maio quem deixar de fazer vai ter que pagar multa além de outras penalidades e isso ninguém quer então para te incentivar a correr para entregar a declaração no prazo a gente preparou uma reportagem reforçando as regras desse ano e também os cuidados para não cair na malha fina falta menos de uma semana no dia 31 de maio se encerra o prazo para entrega da declaração do imposto de renda aqui em São José segundo o Fernando na lista da Receita Federal até o dia 23 de maio cerca de 76% dos contribuintes do Vale do Paraíba já tinham enviado a declaração um número positivo que supera a média nacional quem ainda não enviou precisa ficar atento já que o contribuinte que deixar de prestar contas com a Receita pode pagar multa no valor mínimo de 165 reais e 74 centavos além de outras penalidades caso o contribuinte não entregue a declaração dentro do prazo ele terá que pagar uma multa multa por atraso na entrega da declaração a multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido e o valor máximo da multa pode chegar até 20% do imposto devido Para não ficar em débito com a Receita a dica segundo o Fernando é se organizar o primeiro passo é saber quem realmente precisa declarar o imposto de renda neste ano isso vale para os contribuintes que receberam mais de 28.559 reais e 70 centavos em 2020 ou tiveram rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil reais a exigência também vale para outras situações como para quem teve ganho de capital na venda de bens e direitos e aqueles que tiveram rendimentos ou por meio de atividade rural ou na posse de propriedade de bens vale lembrar que quem recebeu auxílio emergencial no ano passado e teve rendimento acima de 22.847 reais e 76 centavos além de declarar o imposto de renda vai ter que devolver o valor recebido do benefício o programa para fazer a declaração continua disponível no site da Receita em todos os formatos e para não cair na malha fina alguns cuidados são muito importantes então é tomar cuidado no momento que ele vai transcrever as informações por exemplo de um informe de rendimento para a declaração de imposto de renda verificar exatamente o valor que está no informe digitar os valores corretos porque às vezes uma inversão de número faz com que ele caia na malha da Receita Federal e ele deve tomar principalmente cuidado com as maiores situações de malha que a gente tem a primeira situação é quando o contribuinte não declara todos os seus rendimentos então aquele contribuinte que tem mais de uma fonte de rendimento mas no momento de fazer a declaração não declara todas as suas fontes de rendimento essa é a primeira situação de malha que a gente tem e a segunda situação é o contribuinte quando declara um dependente e não declara o rendimento desse dependente e a terceira situação são despesas médicas muito elevadas o contribuinte só deve declarar os valores de despesas médicas que ele tenha recibo e que possa comprovar depois essas três situações representou 70% de toda a malha do ano passado e como já estamos no prazo final da entrega da declaração a receita já liberou a consulta do primeiro lote de restituições que deve ser pago no dia 31 de maio e este será o maior lote já liberado pela receita com o valor de 6 bilhões de reais que vão ser depositados para quase 3 milhões e meio de contribuintes aqui no Vale do Paraíba o primeiro lote abrange mais de 61 mil contribuintes e soma um total de 94 milhões de reais o contribuinte que entregar a declaração dentro do prazo não fizer nenhuma retificadora e a declaração também não cair em malha ele receberá nos 5 lotes que a receita federal tem previsão de fazer os pagamentos o primeiro lote será pago no dia 31 de maio e os lotes seguintes até o último dia útil do mês isso para o contribuinte que entregou a declaração dentro do prazo não fez nenhuma retificadora e também se a declaração dele não cair em malha ainda segundo o governo apesar do prazo de envio das declarações ter sido prorrogado o cronograma de restituições vai seguir inalterado sendo que o último lote deve ser pago em setembro e para receber a restituição dentro dos prazos e não sofrer penalidades o único jeito é finalizar e enviar a declaração de imposto de renda quem perde a data limite só consegue regularizar a situação depois de pagar a multa e também os juros cobrados por cada mês de atraso então o melhor mesmo é correr para entregar a declaração até o dia 31 de maio e a Câmara e a Câmara de São José aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro que cria no nosso município o dia do esporte amador a ideia é incentivar a prática esportiva na cidade que só traz benefícios tanto para a saúde física quanto emocional a história do Paulo Sérgio Rufino o Barone se confunde com o futebol amador de São José dos Campos e não é por menos são 40 anos de envolvimento com o esporte e muitos títulos Barone foi jogador técnico presidente do esporte Clube Santa Rita e agora também é presidente da Liga Municipal de Futebol da Cidade um reconhecimento que ultrapassa as quatro linhas do gramado tem pessoas que me conhecem que eu não conheço através do futebol amador as pessoas me cumprimentam na rua me cumprimentam em comércio que eu vou porque o futebol amador ficou muito presente na minha vida assim como Barone outros personagens da cidade fazem do esporte não profissional sua vida e como uma forma de homenagear esses atletas técnicos e professores de diversas modalidades a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro que cria o dia do esporte amador no município a gente faz muita amizade através do esporte a gente que é de bairro a gente sabe a demanda da comunidade e o que eu sempre falo através do esporte a gente consegue tirar a criançada da rua para se tornar um cidadão então foi mais nesse pensamento mesmo de parabenizar os atletas os esportistas amadores na nossa cidade o dia do esporte amador de São José vai ser comemorado junto com o aniversário da cidade em 27 de julho a secretária de esporte e qualidade de vida Katia Rieira Machado explica que essa data pode incentivar a prática esportiva e assim melhorar a qualidade de vida das pessoas no município é importante é um reforço é um alerta da necessidade e no caso específico como eu estou falando da data comemorativa do aniversário da cidade além da questão cultural que já acontece a corrida que já acontece nós temos essa afirmação de que a prática amadora das atividades ela só tem a melhorar a qualidade de vida do indivíduo para o sensei Flávio Silva mais que diversão o esporte amador também é uma forma de educar os mais novos após representar São José em diversas competições ele criou um projeto social há quatro anos que oferece aulas de judô para 120 crianças e jovens carentes da cidade um trabalho que vai formar futuros campeões você ter um projeto de esporte seja qual ele for tirar as crianças da rua e deixar aqui dentro de uma academia a gente está tirando das drogas está tirando ali da rua da cidade da frente do computador do celular aquela criança às vezes que está ali na rua vê aqui a porta aberta entra vai fazer um treino e sai um campeão brasileiro mundial com certeza E para quem vive o esporte intensamente o dia do esporte amador é além de um incentivo à prática esportiva também um reconhecimento pelos anos de dedicação ao desporto da cidade Foi uma sacada boa muito importante eu acho que vai vai ser uma data festiva para o futebol amador para os dirigentes jogadores torcedores vai ser uma data importante Isso é muito importante para a nossa cidade para a nossa região ter esse dia é importante para as pessoas que fazem até para a saúde para manter a saúde nesse momento que a gente está vivendo de pandemia é importante você estar sempre fazendo atividade física e esse dia é muito importante para nós para os atletas que praticam dessa forma E ainda falando sobre esporte as Olimpíadas já estão chegando os jogos começam em julho e quem é joseense vai torcer não só pelo Brasil mas também por nossa cidade já que a comitiva de atletas brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos vai contar com representantes que treinam aqui em São José um reconhecimento para o nosso município e a gente também não podia deixar de valorizar esses atletas por isso preparamos uma reportagem mostrando alguns dos exemplos da nossa cidade e olha haja título para São José viu o treinamento o treinamento de Camila é puxado são 5 horas por dia dedicadas ao wrestling modalidade que pratica há 17 anos e todo esse trabalho duro tem dado resultado já que a atleta coleciona títulos no beach wrestling como o mundial disputado na Croácia em 2019 e os 10 campeonatos brasileiros da modalidade com tantas vitórias que trouxe para a cidade Camila acredita que o wrestling joseense pode ser considerado um dos maiores do país o wrestling em São José dos Campos hoje é visto como um dos focos mais fortes do Brasil então não só a mim mas vários outros atletas tem conquistado lugares no pódio internacional temos diversos atletas que estão aí galgando o seu caminho na jornada internacional então eu acho que o São José Wrestling ele não só leva o nome para os pódios brasileiros como para muito além e Camila é um dos nomes de uma lista de vários esportistas que tem se destacado em São José nos últimos anos nesse hall de atletas do wrestling joseense está Laís Nunes principal expoente da modalidade classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio ela vai disputar o Pan-Americano na Guatemala que serve como preparativo para as Olimpíadas no final de julho para Laís os resultados conquistados refletem a estrutura oferecida aos atletas na cidade e o investimento nas categorias de base esse suporte nos faz além de nos deixar felizes nos deixa mais preparados para realmente enfrentar o que a gente tem que enfrentar lá fora saber que a gente também tem uma boa estrutura uma boa condição que a nossa cidade ela realmente investe para que a gente consiga ter uma alimentação adequada conseguir ter um equipamento de treino melhor conseguir treinar com mais qualidade e principalmente conseguir competir para fora e tudo isso com o auxílio das cidades além do wrestling São José tem sido destaque também em outros esportes como no boxe jiu-jitsu skate e para-atletismo além de outras modalidades na cidade os atletas contam com a ajuda da lei de incentivo fiscal e do FADEMP o fundo de apoio ao desporto não profissional de acordo com a secretária de esporte e qualidade de vida Kátia Riera Machado são justamente esses incentivos que fazem o esporte joseense ser cada vez mais forte nas competições dentro e fora do país como nós já executamos uma legislação de incentivo eu acredito que isso mostra a valorização do desempenho daquela daquela dedicação que o atleta teve então é um caminho natural que aconteça e uma necessidade que nós façamos cada vez mais a divulgação dessas legislações para que o empresariado ele se sensibilize a ajudar na construção dessa política pública através do incentivo seja pelo imposto de renda seja pelo ICMS ou pelo IPTU e o ISS QN que é o nosso caso para os vereadores Renato Santiago e Fabião Zagueiro presidente da comissão de cultura e esporte da câmara São José é um celeiro de talentos devido aos diversos incentivos para a prática esportiva na cidade ainda segundo os parlamentares é papel da câmara também apoiar e promover políticas públicas na área o esporte em si ele traz tira a criança da rua a criança fica preparada para um futuro se tornando um cidadão porque nem todos conseguem vencer na vida como atleta mas pelo menos como cidadão tudo que você aprende no esporte todos os valores aprendidos no esporte você utiliza em todos os segmentos da sua vida então independente se a criança ela vai se tornar um atleta ou um profissional liberal um médico a grande importância do esporte são os valores que o esporte carrega consigo e falando em incentivo as conquistas dos atletas do alto rendimento na cidade servem de exemplo para os jovens que sonham em seguir uma carreira no esporte e se depender das previsões São José ainda vai colher muitos frutos e muitas conquistas no futuro esses atletas olímpicos e que disputam Pan-Americano ou que estão em seleções eles servem realmente como um espelho como um exemplo então se nós temos a possibilidade de ter esses atletas aqui no nosso município e auxiliamos para que eles façam as práticas e as competições com certeza teremos um incentivo para os nossos jovens desde 2016 a gente já tem aí jovens promessas que já estão participando da equipe de alto rendimento eu tenho certeza que eles vão acabar substituindo essa leva vão estar aí no nosso lugar daqui uns anos e tem uma grande chance de muito sucesso com certeza e fica aqui o nosso parabéns aos atletas joseenses que tem feito bonito nas competições nacionais e internacionais e já estamos aqui na torcida por uma medalha bom e o Semana Legislativa fica por aqui muito obrigado pela companhia e até mais